Fala, gente! Tudo bom aqui? Olha a blusinha, olha a blusa. LPD, tá? Povo lindo de Deus! Minha família, no vídeo passado, eu falei um pouco lá de como eu conheci o candomblé. Falei da minha passagem lá e tudo mais. E o que pra mim também foi um estopim pra não poder sair lá daquela religião, certo? E hoje também eu quero contar um testemunho de vida que aconteceu comigo lá. Quase que eu fui de ralo, quase que o Zé Maria me bigodou lá dentro do candomblé. Lembrando que com esse vídeo aqui, eu não tenho intenção nenhuma de cometer nenhum ato de intolerância religiosa, tá? É apenas que eu tô contando a minha experiência, o que eu passei lá dentro, né? No último vídeo, eu contei um pedacinho de testemunho, agora aqui vem outro pedacinho de testemunho, tá? Se você chegou aqui e você quer ouvir, volta lá no outro vídeo, escute, depois venha para cá. Como vocês sabem, eu já falei aqui em vários vídeos, eu sou filho de cristã, minha mãe era cristã. E ali eu fui crescendo e conheci, sabia tudo sobre o evangelho. Sabia tudo e não sabia nada, né? E aí, como muitos acontecem aí, eu saí da presença de Deus e fui para o mundão, né, cara? E nessa experiência no mundão, que foi meio terrível. Além de usar outras paradinhas, aquele negocinho que vai firme no nariz, eu entrei também para o candomblé. E ali, depois que tudo aquilo aconteceu lá e o pai de santo falou que ia tirar a vida da minha filha, que ainda nem tinha nascido e ainda estava no ventre, eu ainda continuei ali, indo em alguns lugares e tudo mais. E uma certa feita, eu depois de três anos de santo lá, eu tinha que tomar uma obrigação. Eu expliquei lá o que é obrigação, depois você vai lá ver o vídeo. Eu tinha que tomar lá uma obrigação. E era caro, né, cara? Base aí de três mil reais na época, para poder bancar. Porque tinha que comprar muitas coisas, roupa, enfeite e tudo mais. Muita coisa. E do nada apareceu um cara. Apareceu um cara do lado, não, de que eu vou comprar tudo para ele. E eu não o conhecia, tá? Ele simplesmente tinha lá o mesmo santo, ele era apaixonado pelo santo, sei lá, um negocinho. E cismou então ali de comprar todas as coisas, para eu poder me recolher e voltar de novo e fazer todo o processo de raspar a cabeça e tudo mais. Deixa eu ver um pouco mais para trás aqui. E de fazer todo aquele processo. E eu, pá, fui. Chegou lá. Deus usou o cara que era o pai de santo ali na hora do jogo. Jogamos lá, fizemos o jogo. E eu percebi o semblante daquele pai de santo ali, o Babalori Chá. Eu percebi o semblante dele meio triste. E eu fiquei olhando e falei, cara, o que é isso? Por que esse cara está assim? E ele jogando ali, não sei o que, vai recolher, vai fazer, não sei o que. Ele perguntou para mim, você tem certeza o que você quer fazer? Eu falei, claro, eu estou aqui, é para isso. Aí, de repente, ele perguntou de novo. E eu fiquei meio que com o pé atrás. E a pessoa já tinha começado a comprar já as coisas para poder eu entrar e fazer lá o que eu tinha que fazer. Que era, no caso, até então, era fazer o santo. De novo. O que ele tem que fazer de tempo em tempo. É um ano, três anos, sete anos e assim vai. Então, eu senti muito forte aquele negócio. Cara, não vai não, não faz não. É, eu tenho certeza que foi Deus falando comigo. Não vai, não entra. E eu, hum, fiquei naquela, vou, não vou, vou, não vou. O cara já começou a comprar coisa para poder fazer o negócio ali, né? E eu decidi não ir mais. Já estava até lá dentro e eu decidi não fazer mais. Senti aquilo tão forte de não fazer. E ali, se passando os tempos, mais ou menos assim, alguns dias ou acho que um mês mais ou menos depois, essa pessoa que estava bancando morreu. Bigodou firme. Aí, eu fiquei assim, eu falei, cara, o que que, o que que pode ser isso? O que que está acontecendo? Ou o cachorro do meu abuso, vim. Opa aí, velho, se contém. Aí, o cara partiu. Aí, eu fiquei assim, meio estranho. Eu falei, pô, mas o cara, por que que isso aconteceu com ele, mano? O cara tão saudável, mano? Vim aqui, conversava e tudo mais. E depois, eu descobri uma coisa que, uma técnica, eu vou chamar técnica, bruxaria, sei lá o que que é, que se fazia muito, né? Ele sabia que ele era doente, que ele ia perder a vida dele. E existe, no mundo espiritual, e nesse meio, pra quem conhece, sabe aquilo que eu estou falando, o que eles chamam de troca de cabeça. Que aí, já não tem muito a ver com candomblé, né? Nem com umbanda. Já é outras coisas mais pesadas. Um dia que eu tiver uma oportunidade de estar conversando com alguém, que seja mais profundo nesses assuntos, eu vou conversar, falar a respeito disso, tá? Inclusive, ó, aqui, ó, já estou na minha sala. Tudo, ó, lá, 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 lá. Ó, tudo bagunçado, tudo, já me mudei, já estou na minha sala. E aqui, eu vou gravar muita entrevista. Vai vir cristão, vai vir macubeiro, vai vir que bandeiro. Se o mestre Jornal um dia quiser vir, ele vai vir aqui também, pra gente trocar uma ideia. Vou trazer de tudo, de tudo um pouco, tá? É, sapato de Golias, reno Kimbe firme. Vou trazer todo mundo, né? Aí ele, a pessoa, tal, ele foi lá pra onde ele tinha que ir. E eu descobri, desse lance sobre troca de cabeça, que nada mais, nada menos é do que uma pessoa saudável, saudável, no caso ali era eu, a pessoa saudável, deita lá pro, 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 pro santo, né? Vou falar santo, assim, pra não ser, né? Deita lá, e lá eles conseguem fazer um, um, um orô lá pela cabeça, umas paradas lá, e termina trocando ali a energia, né, cara? Aquela pessoa que era saudável, passa a não ser saudável, e a que ia bigodar, né? Que ia, que ia dar a mão pro Zé Maria, passa a ter saúde. Mas isso tem uma duração. A pessoa não vai, assim, né, do nada. Tem uma duração. Daqui a pouco ele tem que ir lá e refazer esse processo, tá? Inclusive, eu fiquei sabendo até de pai de santo, da Bahia, que se mantinha vivo ainda, usando esses, esses tipos de, de curimba braba, né, cara? E ali, e ali, eu senti mais uma vez a mão de Deus, né, sobre a minha vida. De vários que eu já passei, várias coisas que eu já passei, essa daí também foi uma que eu senti ali, deu na minha vida. Uma certa vez, eu, filho de crente, lá, recolhido na curimba, lá, tomando um banho. Do nada, eu comecei... Cadê o microfone? Eu comecei a cantar. Foi na cruz, foi na cruz... Olha, e a cambuquinha. Onde um dia eu vi Meus pecados castigados em Jesus Foi ali pela fé Que meus olhos abriam E agora me alegrem em sua luz Foi na cruz, foi na cruz tomar um banho, meu irmão. O pai de Santos saiu lá da casa dele, que era no mesmo quintal, gritando no meio do negócio Quer fechar a minha casa? Quero ser o quê? E xingando aquelas... Aquelas palavras bonitas. Filho da Xuxa! Né? E veio, cara, Falando tudo aquilo... Eu, bom, travei lá dentro, tomando um banho e falei... Ih, meu irmão... Pá! Sabe? Eu não tô aqui pra denigrir a religião de ninguém. Eu tô contando apenas a minha experiência. Né, cara? Que eu acho... Eu, Davi... Eu já sou um cara que os outros xingam pra caramba no comentário aí. Eu acho que eu entrei ali meio que enganado, sabe? Porque eu era mais jovem. Tinha muitos sonhos, vontade de crescer na música. Sabe? O grupo de pagode que eu tocava. Eu queria ver aquele grupo fazendo muito sucesso. Porque a gente era realmente músicos bons. Pessoas que estudavam. Pessoas que... Sabe? E eu via muitos outros grupos ali perto acontecendo. E usaram justamente isso pra poder me prender ali. Assim, de início. Entendeu? Eu lembro que eu... Que é uma gerapomba firme e me chamou pra conversar. E ali essa gerapomba veio falando isso aí mesmo. Tem um cara que comentou aqui. Xixi não pode furar um faca aqui. Mas foi uma conversa assim. Meio que você tem uma... Aquela conversa que às vezes até a igreja tem isso. Eu vejo aqui que você tem uma luz pra brilhar. Eu vejo que você é assim, que você é sado. Você tem uma luz... Eu tô suando pra caramba, sem ar-condicionado aqui. Você tem uma luz. Você tem não sei o que. E eu... Falei, caramba, eu tenho mesmo uma luz, mano? Eu tenho. Eu sei que eu tenho. Você é uma pessoa muito bonita. Vá sou ser. E eu meio que fui daquilo, cara. E aquilo me pegou no coração. Mas você precisa ter. Aí falaram, mas você precisa ter um caminho aqui dentro e tal. E eu falei, pô, tem que ter um caminho mesmo, cara. Tem que me cuidar espiritualmente. E comecei ali a me envolver. Conheci muita gente boa, cara. Eu não tô aqui pra denigrir e falar mal, né? Do candomblé ou da Umbanda ou da Quimbanda. Dessas paradas. Mas sim, cara, a minha experiência. Entendeu? A minha experiência não foi das melhores, cara. E ali eu fui tendo essas que eu tô contando pra você. Tem muito mais. Porém, eu, Davi, estou falando pra você que tá conhecendo agora. Tá começando a se envolver. Dá uma freada aqui. Dá uma olhada pra ver se é isso mesmo que você quer. Porque entrar é facinho. Sair é difícil, tá? Sair é difícil. Pra você ter ideia, quando eu entrei, eu era um cara que tocava na noite, ia lá, pegava meu dinheirinho, usava um pozinho de belezão e tal. Mas era uma coisa bem light. Depois que começou a acontecer essas coisas, de dar ruim do lado de cá, eu comecei a ir todo dia, meu irmão. Ganhava o meu dinheiro de pagode e brufo-te pra dentro das comunidades, das favelas e toma ali, ó. Dois dias direto, até acabar o dinheiro ficar zerado, dentro de comunidade. Talvez alguém que fez alguma coisa pra mim? Não sei. Se foi os orixás lá, os santos, os lapetão firme, brabo, que tava me cobrando? Não, também não sei. Entendeu? Mas eu sei que naquela época ali, foi a minha época que eu fiquei na bola. Comecei a andar por aí, as pessoas olhavam pra mim e falavam assim, moleque aí não é boa coisa não, meu irmão. Entendeu? Foi justamente essa época aí que ninguém queria. Você vê que eu tava tão perturbado. Eu tava tão perturbado, meu irmão, que uma vez eu fui em um toque, lá enrolando o toque, e pá, e pum, e pá. Do nada, meu irmão, rolou uma confusão lá comigo. Confusão mesmo. Briga. Aí aconteceu um esquema comigo lá, eu taquei logo lá a mão na fuça de um. E fui pro banheiro. Meu irmão, quando eu saí dentro do banheiro, tá o Zé virado na cabeça de um cara lá, com o chapeuzão aqui, com a bagulho na mão, a bengala. E tu, eu vou te pegar. Olha como é que eu tava, hein? Ele falou que ia me pegar, eu falei, tu vai me pegar? Ah, não vai não, já capotei pra cima do Zé. E bofte, bofte, soco pra lá, ele dava pra cá, eu dava pra lá. Ele, com o bengala, eu peguei uma madeira também de cataporte pra cima dele, meu irmão. Que a pouco vem a girapomba. Veio, eu tô pum na girapomba também, ela me deu um tapão, eu dei nela. E ali foi uma confusão terrível, tá? Porque os filhos de Santos, daquele cara lá que tava virado com a girapomba, veio pra cima de mim me juntar também. E só tava eu e um amigo, eu com um bolso cheio de pininho, de bagulho doido. Sabe, cara? E isso começou a acontecer na minha vida. De tá na rua e acontecer coisas. Cara, que Deus sempre me livrando. Deus sempre tendo misericórdia. Pode haver, por que você sabe que é Deus? Eu sei, pô. Entendeu? O único que é bom a todo tempo é Deus, é o Espírito Santo, tá? Até quando Ele toma uma decisão, não é bem uma decisão, até quando Ele te proíbe de alguma coisa, Ele está sendo bom pra você. E foi assim. Mais uma parte do testemunho pra vocês aqui. Eu não quero me demorar muito, porque no último vídeo tive que cortar, porque não deu pra salvar aqui, que eu tô com baixo armazenamento. Pô, mas ó, muito obrigado a você que chegou aqui. Eu vou deixar no finalzinho, vou deixar fixado aqui no primeiro comentário, uma forma de você fazer uma renda extra. Não, mas é uma forma de você fazer uma renda extra mesmo, tá bom? Com o nosso querido Tom de umas torres, ó. Fique tranquilo. Não tem nada a ver com pirâmide financeira, nada a ver com joguinhos de azar, nada a ver com nada de bagulho doido. Toma aí que pá, entrou aqui o negócio na minha frente. Não tem nada a ver com isso, tá bom? É um trabalho 100% honesto. Eu vou deixar fixado no primeiro comentário aqui, se caso você quiser saber. E você que chegou até o finalzinho, quiser me seguir lá nas minhas redes sociais, o meu Instagram é Arroba Davi Oliver Oficial e a minha página lá no Facebook, Papo com Oliver. Valeu, minha família? Eu sou o Davi Oliver, esse é o canal Papo com Oliver. É um prazer muito grande ter você aqui. Inscreva-se no canal, ativa o nome, o nome é horrível, horrível, eu tô trabalhando muito, pra poder trazer o conteúdo pra vocês logo, logo. Inscreva-se no canal, ativa o sininho de notificação, Deixa like, deixa comentário, até o próximo vídeo.